Bom, e essa análise do presidente Bolsonaro, Sakamoto? Ele repete a análise dessa forma, ou digo, que ele já tinha feito, inclusive, em 2018. É uma análise golpista, é uma declaração do Bolsonaro golpista. Grosso modo que o golpismo do Bolsonaro está dizendo é qualquer resultado que não for a minha vitória é fraude, é basicamente isso. O que ele está dizendo é quase impossível eu não ganhar no primeiro turno, é impossível eu não ganhar no segundo turno. Basicamente, ele está dizendo assim, há vários meses da eleição, olha, é impossível eu não ganhar. Se eu não ganhar, olha só, foi mexido alguma coisa, alguém manipulou alguma coisa. Por quê? Porque o que eu vejo nas ruas é que eu vou ganhar. Só que aí, vamos colocar, o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro vai numa cidade, chama os seguidores dele, tem comboio, caravana dos seguidores dele para lá, ele vai fazer imagens e faz imagens e tenta multiplicar, então ele fala que uma motocicleta tinha um milhão de pessoas e, na verdade, tinha sete mil. Então ele vai mentir sobre o número de pessoas lá dentro. Para quê? Para poder passar a imagem de que ele é unanimidade, que o Brasil inteiro quer ele e não é verdade. O Bolsonaro está com cerca de 30% nas intenções de voto. 30% das intenções de voto, considerando eleitorado no Brasil, são dezenas de milhões de pessoas. É claro que ele consegue levar à rua milhões se ele quisesse. Se ele quisesse, milhões não, mas muita gente ele conseguiria levar na rua. O problema é que, por outro lado, o Lula hoje está com mais de 40 intenções de voto. Ou seja, o Lula tem mais gente do que ele. É que o erro dele, que as pessoas que acreditam no Bolsonaro, o erro delas é achar que, olha, o mito traz gente para cá. Mas é claro que ele vai trazer gente, tem 30% do eleitorado. O problema é que 30% do eleitorado é insuficiente para ganhar a eleição. E é esse o ponto, ele sabe disso. Então ele está jogando com a cabeça do pessoal, dizendo, olha, tem muita gente na rua. Isso aí é a prova de que eu estou ok. É a mesma discussão que ele faz, Diego, do Datapovo. Ele fala que o Datafolha, que as pesquisas são mentirosas, porque quando ele faz uma enquete, os bolsonaristas falam muito isso, quando eles fazem uma enquete, vem muita gente votar a favor do Bolsonaro. Mas é claro, os eleitores do Bolsonaro, se você vai fazer uma enquete na bolha bolsonarista, vai dar bom voto. A outra coisa é que eles falam, veja só, essa gente toda acumulada num comício do Bolsonaro, isso mostra que, na verdade, o Datafolha está mentindo. Não mostra nada. Mostra apenas que o Bolsonaro tem seus seguidores, mas são em número menor do que os de Lula. Qual é a consequência de tudo isso, no final das contas? A consequência é que Bolsonaro vai deixando claro que não vai aceitar fácil erguer a bunda do Palácio do Planalto. Infelizmente, o que a gente espera é que a democracia seja respeitada. Ou seja, quem ganhar, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem quer que for nas urnas, assuma como próximo presidente da República na virada do ano. Bolsonaro está deixando claro que não vai aceitar facilmente isso. E aí as pessoas podem ter dois comportamentos, dar uma de avestruz e fazer de conta que é brincadeira, que ele não vai fazer nada, ou levar isso em consideração, sabendo que ele pode até não conseguir cumprir um golpe. Mas, no final do dia, vai ter muita violência na rua dos seus seguidores que vão fazer o que for necessário. Lembrando que ele já falou na semana passada que, se for preciso, eles vão para a guerra para garantir a manutenção no poder. Pois é.